Esse filme tenta mostrar o que é um artista brasileiro que trabalha há 50 anos nisso, acompanhando a trajetória, as transformações do Brasil e a música dele sendo um reflexo disso e também, às vezes, até influenciando a própria história. Eu tinha feito, antes desse filme, um filme sobre o Vinícius de Moraes, que chama Vinícius. Então, o trabalho do Vinícius também era sobre o mesmo tema. Ele percorreu uma parte grande da nossa história. E quando o Vinícius começa a parar, já velho, é quando o Chico está gostorando. Então, me deu vontade de continuar essa história até os dias de hoje. Nada mais natural do que fosse com o Chico, que é meu amigo. Eu admiro muito e é um ícone como artista brasileiro. E o público se renova. Tem muito isso. O cara que vai tirar, tira um selfie comigo. Vou mostrar para mim. Minha avó te adora. O filme tem a naturalidade de uma conversa de bar. Entendeu? Um assunto leva a outro, que às vezes volta para trás, para frente. E também não é uma entrevista jornalística. É um filme com uma estrutura de filme de ficção. Tem uma parte que é essa de entrevista, que é documental. Tem uma parte de arquivo, que foi uma pesquisa no mundo inteiro grande. E uma parte que é filmada como um filme de ficção. São ensinações musicais. Poeta, palhaço, pirata, curisco, errante judeu. Olha, fazer um filme com uma pessoa viva, ainda mais com um amigo, tem muitas facilidades, mas tem muitas dificuldades. Em primeiro lugar, porque quando eu expliquei ao Chico que eu queria fazer isso de autorização ou não, ele topou na mesma hora com a condição de não se meter em nada. Só ver o filme pronto. Isso também me facilitou muito, mas também me trouxe uma responsabilidade grande. Eu queria que ele gostasse. Descobrindo esse filme, talvez o que eu mais aprendi é por que a valorização do artista depois de morto. Porque à medida que você mitifica o artista, as relações são muito estranhas com a pessoa viva. Desde inveja de uma paixão inventada, a ódio, a competição com a outra pessoa, aquela pessoa virar parâmetro. Esse tipo de coisa, eu acho que tem no filme. São sentimentos muito fortes. Pensar em como eu serei lembrado, eu não tenho preocupação com isso. Sinceramente, não tenho. O filme não tenta enxergar uma obra inteira, não tenta fazer uma biografia, nem tem essa pretensão. Eu acho que ainda tem espaço para se fazer em vários filmes sobre Chico. Esse é um filme que eu quero que fique claro que é o meu olhar sobre um artista que produziu numa época em determinadas condições. E quem é essa pessoa? O que você precisa para poder fazer isso? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, vou na estrada há muitos anos. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o 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 meu avô pernambucano. Tchau, tchau.